Paulo Santos, qual a canção da tua vida? A que me lembra de repente é da Katie Melua, The Closest Thing to Crazy, porque está associada ao meu namoro e depois ao dia do meu casamento, à dança que os novos fazem, é um momento que fica gravado na memória, é especial, tem toda uma carga emocional e lembro-me dessa em particular. Haverá outras também, mas essa é especialmente, é a que me ocorre assim mais de repente. A que me lembra de repente é um momento que fica gravado na memória, tão linda. A que me lembra de repente é um momento que fica gravado na memória, e então me lembra de repente é um momento que fica gravado na memória, como você pode deixar eu assistir para dormir, e então me romper minhas sonras, como você faz? Como eu posso deixar de me assistir para dormir? Como eu posso deixar de me assistir para dormir? E aí 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 Acting 17 This is the nearest thing to crazy I have ever known I was never crazy on my own And now I know that there's a link between the two Being close to craziness And being close to you And being close to you And being close to you And being close to you